E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Pela viola é uma eterna canção Mostra eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Pela viola é uma eterna canção Mostra eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração